Oi Vietros, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Lohane Vietro e vocês estão na playlist de cirurgia bariátrica. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês como foi a palestra com a enfermeira, as orientações que a enfermeira deu. Já iniciando, tem três tipos de cirurgia bariátrica, a banda gástrica ajustável, a bypass e a sleeve, mais conhecida por esses nomes no caso. Só que a banda gástrica não é tão utilizada atualmente no meu plano de saúde, que é a Unimédio. Mas ainda tem locais que usam a banda gástrica, só que ela não é mais recomendada, tá? Se vocês quiserem, um dia eu posso gravar pra vocês contando as diferenças sobre a sleeve e sobre a bypass. Hoje nos planos de saúde também não é utilizado aquele corte na barriga. Deixa eu mostrar pra vocês. Antigamente era feito um corte aqui, né, pra fazer a cirurgia. E hoje não, você usa cerca de cinco a oito furos, assim, aqui, assim. Então nem fica com muita cicatriz. São só alguns furinhos, porque a cirurgia hoje em dia é feita por vídeo. Mas ainda assim, pelo SUS é feita por corte. Só alguns SUS que estão começando a fazer a cirurgia por vídeo, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre cuidados importantes no preparo pra cirurgia, que são em relação à medicação. Você tem que conversar com o seu cirurgião e falar pra ele se você pode continuar tomando tal medicação ou se você vai ter que parar, porque tem medicações que tem que parar, medicação que tem que continuar, por exemplo, depressão, diabetes, etc. A anticoncepcional tem que parar antes da cirurgia, porque a anticoncepcional pode dar embolia, AVC, infarto, então tudo isso prejudica na cirurgia, ok? Se você usa DIU, você tem que avisar pro seu cirurgião que você usa o DIU. É importante que doenças como diabetes, hipertensão, estejam reguladas no dia da cirurgia, então isso tudo você vai conversar com o seu médico, se você vai ter que tomar tal remédio, etc. Coisas pra você regular, né? Sua hipertensão, sua diabetes, enfim, a sua doença. Quem fuma? Parar no mínimo um mês antes da cirurgia. Se conseguir parar mais tempo antes da cirurgia, melhor ainda, porque isso pode prejudicar na cicatrização, pode atrapalhar a anestesia, então pode ser que a anestesia não pegue, então você tem que parar, tá? De fumar antes. Antes da cirurgia. Falta uma semana pra cirurgia, apareceu um pelo inflamado na axila. Você tem que ligar pro médico e avisar, olha, apareceu um pelo inflamado na minha axila. Por quê? Porque esses são tudo riscos de infecção. Infecção pode atrapalhar bastante na cirurgia, tá? Então se você for fazer depilação ou alguma coisa do tipo, tenta fazer depilação umas duas semanas antes da cirurgia, tá? Pra não correr o risco de pelo inflamado, etc. E se caso precisar de fazer depilação, vai fazer lá nos centros cirúrgicos, médicos e tal, porque tem casos que precisam usar a sonda, né? Urinária, enfim. Mas o recomendado é se depilar duas semanas antes da cirurgia ou uma, só que uma ainda também é um pouco arriscada. Amanhã da cirurgia não usar hidratante corporal, hidratante pra cabelo, creme pra cabelo, essas coisas assim, porque pode interferir nos equipamentos pra cirurgia. Tomar banho com sabonete antissético. Não molhar a cabeça antes da cirurgia, porque pode dar choque, porque são equipamentos elétricos, então você pode morrer. O jejum com a minha equipe vai ser de 8 a 12 horas antes da cirurgia e é jejum mesmo, jejum até sem água. Então se você vai precisar tomar algum remédio, você tem que conversar com o seu médico ou seu anestesista pra falar, olha, eu tenho que tomar tal remédio, de como que a gente vai fazer, porque esse jejum é bem rígido até sem água. Mas é o meu caso de 8 a 12 horas, mas seu médico vai deixar tudo prescrito certinho, quanto tempo que você vai ficar, e etc, e etc. E após 24 horas da cirurgia, fiz a cirurgia. 24 horas depois que se tiver ocorrido tudo certo com a cirurgia, eu vou começar com a alimentação, que é a dieta líquida. Em relação às suturas, após a cirurgia, eles passam um corante pro seu corpo, que é o corante azul de metileno, que muita gente usa pra pintar o cabelo de azul. Então ele é passado por uma sonda, né, dentro da sua boca, você vai estar anestesiada, nem vai perceber, pra ver se tá tudo certinho e se não vai ocorrer nenhum vazamento. Porque se tiver vazando alguma coisa, lá mesmo no centro cirúrgico eles já vão resolver isso, ok? Pra não deixar pra vazar depois. Sobre a anestesia, é a anestesia geral, então tem que tomar bastante cuidado também, fazer todos os exames certinho, porque é a anestesia geral. Os drenos utilizados na cirurgia são dois tipos de dreno, o dreno dedo de luva e o dreno de sucção. E o tempo que você vai utilizar o dreno depende, depende de pessoa pra pessoa, de 3 a 7 dias. O dreno é muito utilizado pra ajudar, né, a retirar os gases, porque a gente fica com bastante gases, e pra tirar qualquer substância, qualquer coisa que esteja por dentro de você. Seja um seroma, um sacramento, uma secreção. E como o dreno é uma embalagem transparente, as enfermeiras, os médicos vão conseguir ver isso, e ver se isso é normal ou não. E se não for normal, ou alguma coisa do tipo, eles vão conseguir tratar, ok? Então por isso que é muito bom utilizar o dreno. Muitas pessoas não gostam do dreno, porque dizem que o dreno dói mais em si do que a própria cirurgia, mas infelizmente temos que usar o dreno sim, porque é tudo por questão da nossa saúde, tá? Dreno normalmente, no meu plano de saúde, eles colocam uma bolsa grudada na barriga, então você não vai precisar ficar se preocupando em fazer curativos. Então encher o dreno, só abrir o tubinho, deixa jogar fora e fechar. Pronto, já vai estar higienizado, não vai precisar fazer curativos e essas coisas. Cintas. Cinta não é mais utilizada, ela é mais utilizada em quem faz a cirurgia aberta, que como eu disse pra vocês, é quando faz aquele corte grande. Mas se você quiser utilizar, você conversa com o seu médico, se a cirurgia for aberta, você conversa com o seu médico. Normalmente, a informeira diz que a cinta é usada de 60 dias pra mais, depende de cada pessoa pra pessoa, e a cinta, ela diz que não ajuda em muita coisa, é mais pra você ter uma segurança em fazer algumas coisas, é pra você se sentir confortável, tá? Agora vamos falar sobre as complicações que podem dar após a cirurgia, isso aí já é o que deixa muita gente com medo de operar. Mas mesmo assim, mesmo com todos esses tipos de complicações que podem dar, eu ainda quero fazer minha cirurgia. Pode digitar seroma, como eu disse antes, que é uma secreção que vai ser drenada pelo dreno, então os médicos vão conseguir tratar, se eles verem, os médicos e os enfermeiros. Mas dizem que o seroma é uma característica da cirurgia, que na maioria das pessoas... Tem o dumping, que eu já falei pra vocês, que podem dar após a cirurgia. Pode dar infecção nas suturas, nos pontos. Pode ocorrer obstrução por alimento. Então, se o médico te passou igual, vou ter que fazer 30 dias de dieta líquida, passou 30 dias, segue os 30 dias de dieta líquida, porque se aquilo lá é meu amigo, se obstruir, você tá ferrado, né? Então, é muito importante você seguir certinho as orientações. Também pode ocorrer trombose, só que durante a cirurgia é usado meia de compreensão, um massageador também na perna, pré-massageando, né? Pra não dar trombose. Também é utilizado remédios anticoagulantes, e o médico também pode enfaixar a sua perna, caso você não tenha meia. Outras complicações que também pode ocorrer é a embolia pulmonar, que é a obstrução das artérias, então acaba indo coágulos pro pulmão. Isso também é muito perigoso. Você tem que avisar se você estiver sentindo tosse, falta de ar, então avisa pros médicos, porque embolia pulmonar é grave, e pode levar a óbito. Pode também ter hérnia, caso você faça esforço ou pegue peso. Mas basicamente é isso, o que você sentir de diferente, de estranho, se avisa pros enfermeiros ou pro médico, caso você esteja no hospital. E se caso você estiver em casa, sentir alguma coisa diferente, corre pro pontão, tá? Pra eliminar os gases, é recomendado andar bastante, então se anda bastante durante o dia, que ajuda a evitar a embolia pulmonar, a trombose, elimina os gases também. Deixa a noite pra dormir. Então não durma de dia, de dia você vai lá, usa pra andar, se tá com uma acompanhante, chama a acompanhante pra andar, vão conhecer o hospital, e etc. E por último, que muita gente tem dúvida, que é o que levar pro hospital. Na palestra da enfermeira, ela não falou muita coisa, e eu vi vídeo lá da Sabrina Sgarb, que ela levou malas pro hospital, só que ela disse que acabou não usando nada. Mas a minha enfermeira disse, o que levar pro hospital? Levar roupa confortável, chinelo antiderrapante, levar o sabonete antisséptico, que eu acho que não tem lá, ela não falou do sabonete, mas eu acho que tem que levar. Levar coisas pra sua higiene, né? E blusa de frio, porque no hospital, mesmo não estando em época de frio, é muito frio, é bem gelado, por conta dos ar-condicionado. E uma coisa importante, se você fez a cirurgia, quer levantar pra ir no banheiro, quer levantar pra fazer alguma coisa, e não levanta sozinho, pede ajuda de alguém, seja do acompanhante, seja dos enfermeiros, pede ajuda. Porque você pode levantar, você pode cair, e isso pode dar bosta. Mas então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, de saber mais ou menos, como foi essa palestra com a enfermeira, as dicas que a enfermeira deu, as orientações, e eu espero que ela se tenha te ajudado. Então se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, e inscrever-se no canal. Então é isso, um super beijo, e tchau!